Toda criança merece uma mãe zona Uma que te ensina E que pensa em tudo Só pra te dar conforto e segurança Toda criança merece uma mãe que ensine Como é bom uma vida saudável Que economizar é bacana Melhor ainda se a economia tem a nossa cara Por isso, toda mãe merece uma loja assim Loja japonesa, tudo para o seu bebê Ainda não, tudo para o seu bebê